Tem muito o que aprender. Já vai dar meia-noite e meu pai se aborrece quando eu chego tarde. Ah, é verdade. Um homem como eu nunca deve chegar tarde quando sai para passear com sua noiva. Ah, mas não se preocupe. O mesmo aconteceu com o Tominho, com o Frazão, com o Lipe, com o Bacuné, com o Soldado e com todos os outros.